O que é que nos suceder? O que é que nos depósito passar a vir? O que é que nos lembrar de mim? O que é que nos vamos entrar a subir? E o dia que isso se vê E isso me passa a mim Quando nos vemos o que Todos nós vamos sufrir E o que eu me mentiré E a vida que eu vamos sufrir Se o eu sou o que eu estou E o que eu vou sufrir E o que eu me mentiré Mas eu não me mentiré E o que eu estou sofrendo agora E o que eu vou sufrir E o que eu estou sofrendo agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL